Seu jeito simples te levou além Com sua humildade fez o povo te amar Aqueles que riram e que zombaram de vocês Olha, vão ver uma nordestina a ganhar Quanta garra e humildade que você mostrou Quantos que se identificaram com tudo que lá passou Do seu jeito de falar, quantos não estavam rindo Sua luz incomodava quando abria esse sorriso Jeito espontâneo e arrastado de falar Mulher especial que nasceu mesmo pra brilhar Em momento algum se mostra melhor que ninguém Fica tão feliz quando amigo ganha também Sobre os olhos de Deus tenho fé, nele eu posso Tudo que passamos na vida tem um propósito As dificuldades que são tantas pra seguir Fortaleço na fé pra alcançar e não desistir Foi até o fim, se mostrou forte e ensinou Que ser quem a gente é não tem preço, não tem valor E aquilo que é nosso ninguém pode tirar Sua vitória tá lá, basta você ir buscar Quanto problema sofremos, enfrentamos E o prêmio que buscamos é pra aqueles que amamos Pra nossa família é o maior tesouro O prêmio é como fosse aquela fatia de bolo Que trazemos a festinha pra que a gente ama Que sempre pensamos neles onde quer que a gente anda Essa vitória Juliette tu merece Orgulho pro Brasil, orgulho pro seu nordeste Seu jeito simples te levou além Com sua humildade fez o povo te amar E aqueles que riram e zombaram de você Olha vão ver uma nordestina ganhar Seu jeito simples te levou além Com sua humildade fez o povo te amar E aqueles que riram e zombaram de você Eles vão ver uma nordestina ganhar Jeito espontâneo e arrastado de falar Mulher especial que nasceu mesmo pra brilhar Em momento algum se mostra melhor que ninguém Fica tão feliz quando amigo ganha também Sobre os olhos de Deus tenho fé nele eu posso Tudo que passamos na vida tem um propósito As dificuldades que são tantas pra seguir Fortaleço na fé pra alcançar e não desistir Foi até o fim, se mostrou forte e ensinou Que ser quem a gente é não tem preço, não tem valor E aquilo que é nosso ninguém pode tirar Sua vitória tá lá, basta você ir buscar Quanto problema sofremos, enfrentamos E o prêmio que buscamos é pra aqueles que amamos Pra nossa família é o maior tesouro O prêmio é como fosse aquela fatia de bolo Que trazemos a festinha pra que a gente ama Que sempre pensamos neles onde quer que a gente anda Essa vitória Juliette tu merece Orgulho pro Brasil, orgulho pro seu Nordeste E aí E aí Tchau, tchau.